Eu queria saber de um... de uma coisa aqui. No dia da eleição, ninguém pode ser preso, né? Bandido não pode ser preso no dia da eleição, não é verdade? É, desde pequeno eu sempre soube disso. Que no dia da eleição não pode prender bandido. E por que o senhor Alexandre de Moraes quer prender a população por levar o celular? Não, gente, tem alguma coisa errada. Aí o cara diz que vai prender quem levar o celular na cabine de votação. Tem alguma coisa errada? Cadê a democracia? Não tem democracia. É ditadura, ditadura pesada. A gente tem que acordar, o povo brasileiro tem que acordar. Esse cara tá passando por cima da Constituição, ele tá rasgando a Constituição, ele tá sentando em cima da Constituição. Eu quero ver. Se todo mundo levar o celular na cabine eletrônica, se a polícia vai prender todo mundo, tá se caracterizando golpe. Entendeu? Os caras tão se entregando. Não aceitaram a UNA eletrônica com voto impresso. Todo mundo sabe que a UNA não é confiável. Os ministros do STF dizem que é, mas a gente sabe que não é. O povo brasileiro não é besta, não tem gente idiota. Todo computador pode ser hackeado. A gente não confia em uma eletrônica. A gente vota, mas não confia. Aí, né, não quer colocar o voto auditável. Primeiro, um, não querendo colocar o voto auditável. Aí, agora o cara vem com a outra ditadura agora, que a gente não pode filmar o voto. Olha só, gente, presta atenção. Não pode levar o celular, tem que deixar com o misário, votar. Se o voto lá tiver errado, se você digitar 22 e aparecer a cara do Lula, ou o nome dele, ou você confirma, ou você anula. Você anulando, o seu voto não valeu. Então, o Lula vai ganhar mais voto. O voto na hora vai ter menos voto. Entendeu? Porque você vai anular o seu voto. Você não foi votar. Então, o Lula vai ter mais voto. Entendeu? Então, você ou vai anular, ou vai confirmar. De todo jeito, o Lula vai ter voto. E você não pode gritar lá e falar que tá errado. Você não vai poder gritar que você vai preso. Gente, isso tá errado, gente. Isso tá virando palhaçada já. O povo tem que acordar.